CIDADE NO BRASIL É uma penhares É uma ponte que eles vêm, ó, aqui ó São Caio, Pentecostes e a Penhares Eu acho que daqui eles vão para Penhares São Caio, pessoal 4 trilhão, não devem ver É uma ponte É, segunda-feira já 4 trilhão, né? São Caio O pessoal se chama a minha, já vai um Chama, chama o pessoal do negócio Descosto Mas eu acho que assim, é de Pentecostes Passaram pelos perros, Pentecostes Estão, desde onde estão aqui, né? Chegaram umas 4 horas da tarde 5 horas Aí só os pedaços ali Os pedaços ali Os pedaços ali Aqui nas coisas, lá de Pentecostes mesmo Dando lá por ali Depois eu trouxe a Penhares Daí que lá eu acho que eles retornam, né? É um caminho, né? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.